é assim é dobra a perna aqui ó a perna onde está aqui ó fala família fala família tudo bem com vocês eu vou mostrar aqui pra vocês hoje vocês vão dar risada se ver eu aposto que vocês vão dar risada eu vou experimentar umas coisas aqui que eu nunca experimentei o que a gente não faz para mostrar pra vocês então eu vou eu comprei umas coisas no supermercado é eu tô contando aqui mas não é para contar com vocês comprei umas coisas no supermercado que eu nunca tinha experimentado algumas coisas eu sei o que é mas nunca comi e para o nosso paladar de brasileiro assim é tudo é estranho tá já pode entrar pra vocês tudo que eu comprei aqui é estranho o nosso paladar então eu vou mostrar pra vocês aqui hoje as coisas que comprei vou experimentar na peça de vocês tá certo se esqueça de se inscrever nosso canal se for inscrito e venha fazer parte da nossa família pessoal que deixa aquele like porque não dói o dedo e não gasta nada bom então vamos lá psicológico está preparado né mentalmente tô preparado além nada aqui do carro ela já adiantou que não comeria nada do que está aqui tá ela já falou amor eu não como nada do que está aí eu sou assim descendente japonês então eu tenho todo o direito obrigação de comer essas coisas aqui agora né então vamos lá chega de enrolação e bora para o vídeo começa com qual é esse peijãozinho gente esse aqui eu coloquei o google tradutor aqui atrás tá é só já curtida né mas é só isso que é só já esse não sei porque esse preto mas eu vou é alguma algum tipo de de alga alguma coisa assim é só já tá então eu vou começar abrindo esse pacotinho aqui de soja e não vai comer na frente do cês para ver como que não sei se comeria gente vamos começar lá com esse negocinho de soja de racha aqui que é melhor para pegar lá dentro que é uma colher né então vamos vamos lá né vai na fé vai na fé e é assim não é o que parece é estranha é só já mas feijão vocês entenderam a textura de feijão mole esse negócio pretinho aqui ó e eu como junto com o arroz é como é para comer não dá para comer é comestível dá para comer é para você ver como a gente come com aparência é você vê principalmente brasileiro né a gente chega no Japão olha para as coelhinhas assim rapaz eu não vou comer sem não mas é gostoso vai comer pura assim tá gente esse vídeo vai valer um live em pó que eu vou passar para mostrar para vocês certo a e para acompanhar tudo isso aqui tem que ter um aí não comprou a coca-cola de laranja laranja né laranja a vanila coca-cola de laranja tá para ajudar a descer agora vamos cimentar esse assim acho que é famoso acho que no brasil tem muita gente que conhece que sabe que é descendente na maioria né o meboche é aquelas ameixa azedas sabe isso aqui tá escrito ratimitsu de mel então é ameixa que no Japão é muito consumido e não vai ver se esse trem que é bom agora mas o plástico duro mas eu fiz um buraquinho que dá para pegar uma ameixa tá então ela vai pegar essa ameixa aqui agora eu sei que esse negócio é azedo cara tá até salivando a boca já aí ó nossa é azedo cara não abre a coca aí não suando gente é uma semente gente é muito azedo é muito azedo isso que eu peguei essa aqui com um tipo com mel né entortei a caixinha para abrir o plástico aqui é curtida no mel mas é azedo não moço aqui não dá não próximo negócio diferente que eu comprei e esse aqui ele nada contou esse aqui ó esse aqui é um mix de broto de feijão tem cenoura não sei mais o que tem aqui que eu não consegui ler tudo a gente vai abrir e vai experimentar mas pela cara deu para ver que é milho e aí parece milho médico broto de feijão é milho milho vamos experimentar e aí e olha que gostoso gente aqui só você olhar de primeira visão assim que que você acha você fecha o olho e abre e vê isso aqui não vai falar uma delícia nossa mas eu vou experimentar para mostrar para vocês tá vai nesse que parece um para esse milho é broto né de feijão aqui ó como é que chama assim em japonês? um oyashi que gostou é salgadinho hummm 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 não sei o que que é é parecido com cenoura mas não é cenoura esse aqui é cenoura mas é gostoso é como se fosse alguma coisa em conserva tem aquele gosto salgado não é ruim não é gostoso então vamos para o próximo esse aqui Ah, gente, olha isso aqui Vocês veem no mercado Esse negócio pra comprar Você fala assim, meu, é de comer? Será que é de comer isso aqui? Ou pra colocar em um aquário? O que que parece? Parece que tá até vivo Olha lá dentro Isso aqui é coniaco Isso aqui, gente, fui pesquisar na internet É uma batata, é uma batata coniaki Que tem aqui no Japão Aqui na Ásia, né? E eles fazem diversos pratos com essa batata E tem consistência Meio gelatinosa Né? Então ela vai abrir pra experimentar A Lenara até saiu de perto Eu abri o saquinho aqui Agora tinha cheiro de peixe Vou experimentar agora, chega de enrolação A Coca-Cola já tá aqui do lado esperando Qualquer coisa que der errado, já sabe, né? Coca-Cola pra dentro É muito pedido! Tem cheiro de peixe Não, não tem cheiro de peixe Não tem gosto de nada Gelatina? Isso aqui não come puro Isso aqui não come puro Tem alguns pratos japoneses que põem muito coniaco Mas assim, como ele é puro, gente, ó Textura de gelatina, tá vendo? Bem mole Mas Cheiro de peixe Não tem gosto de nada Mas eu vou tomar uma coquinha Pra Pra ajudar a descer Certo? Koniaco Um negócio aqui no Japão Chama takoyaki Que é aqueles bolinhos De polvo, assim Pode fazer polvo É uma delícia, tá? Eu gosto muito E sempre Eu tive a curiosidade de saber O que é que negócio que joga em cima Parecido com esse aqui, ó Tipo raspas de peixe Eu li atrás pelo Google Traditor É Peixe É bonito Peixe bonito Então isso aqui é Lasca as raspas de peixe E você joga em cima, assim Mas o negócio tem que estar quente O que acontece? Essas raspas de peixe Elas parecem que estão vivas Elas começam a se contorcer, assim, ó É um negócio Assim Fora do comum Elas começam a se contorcer, assim, ó E você fica olhando Você fica meio hipnotizado Então eu comprei um pacotão Não tinha menor Eu comprei esse grandão mesmo Então eu vou abrir aqui Pra mostrar pra vocês Deixa eu pegar a curracha aqui E ver o que que dá É raspas de peixe Tem um gol de peixe, gente Raspas de peixe É gostoso Eu tenho que colocar em cima De uma superfície Olha como que é Parece uma Uma folhinha de papel Tá vendo? E quando você coloca em cima De coisa quente, assim, gente Ele começa a se contorcer sozinho Se mexe sozinho, gente Aqui, ó Gostoso, gente Gostoso pra comer com arroz Tá mostrado, né? Esse aqui agora, gente Olha só isso aqui Você prefere um Doritos Ou esse salgadinho aqui? O que que vocês preferem? Esse é um salgadinho, né? Tipo da família da sardinha Então ainda vai abrir Esse snack Vamos ver que gosto que tem Aí, gente Vamos lá Cheio de peixe Olha aí, ó Já comeu, gente? Hum? É gostoso Você come com cabeça e tudo Você não vai deixar só a cabeça, né? Olha aí, ó Não vou falar pra vocês Que é ruim Mas também não é bom Mas também não é bom Quer se me dar? Não, quer dizer Eu vou mostrar mais um pra vocês Que o cara aqui é cabra macho, cara Esse negócio Não tem dessa não Não é come Se você estivesse no matinho Minha tia falava assim Se eu estivesse no matinho Você comeria até o cabinho Você comeria tudo Aqui, ó Tá vendo aqui? Hã? Aqui, ó Não tava com edição, não, hein? Não tô cortando nada Mais ou menos, né? Cada sagadinho Cada um desse aqui Um peixinho desse É um bode de coca, tá? Vou ser pra vocês aí Como tem comida diferente Nesse Japão Tem muita comida Tem muita Isso aqui não é nada Você chega na partilheira Você chega no mercado do Japão É tanta coisa diferente Só que o que acontece aqui Principalmente com nós estrangeiros A gente não acaba experimentando Coisas diferentes A gente come o que comia aí no Brasil O arroz O arroz, o feijão O bife As verduras que nós comíamos A gente come aqui também Então a gente não come Não come muita coisa diferente Do que a gente come no Brasil É praticamente a mesma coisa E aqui eu tô mostrando pra vocês Um pouco do que tem no Japão Certo? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo Não esquece de deixar aquele like pra nós E até o próximo vídeo Bye bye Mata ne Tchau 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 Tchau